Olá, meu nome é Catarina Glamo, eu sou artista visual. O meu trabalho está muito relacionado com o seritardo, com o design de personagens e com a escultura em madeira. Mas antes de começar a construir peças de madeira, eu fazia os meus personagens com caixas de cartão. Eu ia juntando caixas com outras caixinhas mais pequenas, tudo de fita cola, folos de papel higiênico, tudo o que fosse encontrando e depois decorava com cartunas. No Confidus at Home, é isso que eu vos vou trazer passo a passo aqui de minha casa, vou construir um desses personagens para vocês poderem acompanhar. Vocês vão poder utilizar materiais reciclados que possam encontrar em vossa casa ou arranjar muito facilmente. Conto convosco, até já!